Projeto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, cria o Dia Nacional de Conscientização e Enfrentamento à Fibromialgia. O texto segue agora para apreciação do Plenário do Senado Federal. O Dia Nacional de Conscientização e Enfrentamento à Fibromialgia passa a ser comemorado anualmente em 12 de maio, com o objetivo de conscientizar a população, o poder público e a classe médica sobre a doença. O autor da proposta é o deputado Allan Hickey e será apressado a um projeto com o mesmo TO que tramita no Senado. Segundo o autor, a aprovação desse projeto representa uma importante conquista, pois é preciso dar mais visibilidade e conscientizar a sociedade acerca do assunto. A enfermidade acomete milhares de pessoas, principalmente mulheres, que precisam de uma atenção muito especial. A doença não tem cura, mas o tratamento precoce permite que os pacientes tenham uma qualidade de vida melhor. Representantes do movimento da Fibromialgia no Acre foram recebidos ainda em 2018 pelo deputado Allan Hickey e na oportunidade o parlamentar reforçou o apoio na causa. É uma doença que afeta 4 milhões de brasileiros. Entre 75% e 90% são mulheres. Uma doença que causa dores, fadiga, cansaço e é mal compreendida por grande parte da sociedade. Por isso que nós precisamos ter um dia nacional para que tanto o poder público, a classe médica, quanto a própria população compreenda melhor o que é a fibromialgia, para que se tenha um diagnóstico precoce e o tratamento mais rápido da doença. Não tenho nada por conta. Obrigado. Obrigado.